Você sabe que eu tenho irmão maestro, Rênio Quintas, de Brasília. Você tá brincando, você é irmão do Rênio? Sua irmã do Rênio, juro. Você trabalhou anos com o Rênio, cara. Você trabalhou anos com o meu irmão? Olha aí, então, mais Rênio Quintas de Brasília. Então, quando a gente tá junto assim de artista com vocês, eu tô em casa. Porque minha família tem saxofonista, tem o Rênio Quintas que é maestro, que é pianista. Já tem outro irmão que é violonista, enfim. É uma família toda de artistas, então eu fico muito honrada em receber vocês aqui no papo do nosso programa. Honra nossa, honra nossa. Obrigada, Lia. Muito obrigado. E quero só ressaltar que o seu irmão, ele faz um trabalho em prol do músico em Brasília. Brilhante. É verdade, um trabalho maravilhoso. Ele quanto o Theo Lima, no Rio de Janeiro, trabalhando para a casa do músico. Aí eu vou falar pra ele já já, que você tava aqui comigo. É verdade, um trabalho maravilhoso. É verdade, um trabalho maravilhoso. É verdade, um trabalho maravilhoso.